Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui a gente vai falar de um tema que já me pediram várias vezes, que é a respeito do mapa de Pirirreis. O mapa de Pirirreis é esse mapa que vocês estão vendo aí na direita da tela. Esse mapa foi produzido em 1513, conforme uma inscrição no próprio mapa indica, e ele é utilizado como evidência, ou suposta evidência, de uma série de coisas como eu vou falar pra vocês a respeito daqui a pouquinho. Você pode perceber aqui que ele mostra parte da África, mostra a América do Sul, mostra um continente ao sul, alegadamente a Antártida, mostra a América Central e do Norte, supostamente, conforme você pode chegar aqui. Hoje a gente vai falar a esse respeito. Se você já sabe o que é o mapa de Pirirreis, você já sabe o que eu estou falando, se não, você vai entender daqui a pouquinho. Essa história começa no dia 9 de outubro de 1929, quando um esforço de catalogação de itens em um certo palácio na Turquia foi conduzido, e um mapa foi encontrado. As pessoas suspeitaram que esse mapa teria algo de especial, apresentaram para um especialista, o especialista identificou como mapa de Pirirreis, você vai entender quem é Pirirreis daqui a pouquinho. Uma inscrição no mapa, você pode perceber que tem diversas inscrições aqui, a gente vai falar delas no decorrer do vídeo. mencionava que um mapa de Cristóvão Colombo tinha sido utilizado, mostrava a América do Sul, a América do Sul estava numa posição longitudinal correta em relação à África, e justamente por se basear num mapa de Colombo, isso poderia ser um dos únicos mapas, talvez o único que nós tínhamos que apresentava uma cópia de um mapa da época de Colombo. O mapa, então, tinha sido produzido, claro, em 1513, e quando você considera que Antártida só viria a ser oficialmente descoberta séculos depois, é bastante estranho quando você considera que ele mostra, de fato, uma massa de terra ao sul da América do Sul. Rapidamente, surgiram alegações fantásticas, por exemplo, de que o mapa seria um artefato fora de época propriamente, ou de que o mapa, como eu acabei de dizer, retrataria Antártida, ali na costa ao sul. Algumas versões dizem que, ok, isso não é bem Antártida hoje em dia, mas então isso pode ser Antártida há milhões de anos atrás. Surgiram também alegações de que o mapa teria sido feito com base em outros documentos ancestrais presentes na Biblioteca de Alexandria, ou que o mapa poderia ter sido feito com base nesses documentos, que foram produzidos por uma civilização avançada, ancestral, capaz de fotografar o planeta do espaço, por exemplo, ou pelo menos ter uma vista aérea, ou ainda de que o mapa poderia revelar a localização de Atlântida, e assim por diante. O vídeo é especialmente a respeito dessas alegações, aqui apresentando, claro, uma análise científica, afinal de contas, deste mapa. Primeiro de tudo, quem exatamente é Pirirreis? A gente mencionou, mas a gente não disse quem era. A data aqui de nascimento dele é aproximada, ele era um oficial navegador, geógrafo e cartógrafo otomano. Ele começou a carreira como sendo um corsário, isso era bastante comum na época, ele acompanhava o tio, participou de diversas batalhas contra nações europeias. O tio dele morreu em 1511, no naufrágio, então ele retornou para a cidade natal, e ali ele iniciou os seus estudos na navegação. O mapa que a gente tem, essa produção que eu acabei de mostrar para vocês, é datada de 1513, então dois anos depois de ele ter começado essa carreira acadêmica. E também tem uma obra dele de 1521, cujo nome eu não vou pronunciar, que é um tratado cartográfico a respeito do Mediterrâneo, a respeito dos portos mediterrâneos, a gente vai falar dele daqui a pouquinho também, e claro, a respeito de técnicas de navegação, então tem coisas como o que fazer se você encontrar uma tempestade em alto mar, como você aproximar um porto, e assim por diante. O Pirirês por si só, ele não era um explorador, ele não navegou nessa região aqui do Atlântico, então isso é ainda mais surpreendente, porque como você pode ver, ele desenhou a costa aqui do Brasil, da América do Sul, de uma forma supostamente precisa. Bom, vamos entender então o que o mapa mostra exatamente. O mapa tal qual nós temos aqui, tem aproximadamente 90 centímetros por 65, perceba que aqui a gente tem uma parte danificada, então a dimensão tem que ser meio que estimada, porque na prática isso não é um retângulo, exatamente. Ele é apenas parte de um mapa maior, você vai entender daqui a pouquinho como que esse mapa maior funciona. A porção que a gente possui mostra, claro, o Oceano Atlântico, as ilhas, as costas, e vários desenhos conforme era comum em mapas da época, além, claro, de uma série de inscrições feitas em turco otomano. Aqui a gente tem três elementos que são importantíssimos, eu vou até pegar uma caneta para você ver do que eu estou falando. A gente tem uma rosa dos ventos aqui, a gente tem uma rosa dos ventos aqui menorzinha, e a gente tem uma rosa dos ventos aqui também. O que essas três rosas dos ventos representam? Aqui embaixo a gente tem o trópico de Capricórnio, essa linha aqui é o trópico de Capricórnio, aqui em cima a gente tem o trópico de Câncer, essa linha é o trópico de Câncer, e aqui, acho que você consegue deduzir o que essa linha representa, a gente tem o Equador. Além disso, eu vou pegar ainda uma outra caneta, e você vai perceber aqui, aqui a gente tem mais uma rosa dos ventos, e aqui também, você vai ver que elas formam meio que um semicírculo, um pedaço de círculo, de fato. Isso é propriamente uma indicação de como que esse mapa, em tamanho completo, parecia. Então, mais uma vez aqui, a rosa dos ventos marcada, se você não entendeu, mas a questão é, isso aqui faz um semicírculo, certo? E esse semicírculo seria a parte de um círculo maior, ou seja, corresponderia a essas três rosas dos ventos aqui. Então, a gente pode deduzir pela presença dessas aqui, considerando o estilo de mapas da época, que eu vou falar daqui a pouquinho, que havia uma rosa dos ventos central, situada aqui, nessa região da África, e que então, portanto, as demais rosas fariam um círculo a esse redor, e essa aqui seria o mapa original. Isso aqui seria o mapa original, da qual, claro, apenas uma pequena porção sobrevive. Uma porção que sobrevive, ela corta aqui, mais ou menos, então nós não temos aqui, terra nova, labradora, etc. Assim como uma porção aqui também é cortada, então nós não temos todo esse lado aqui do oriente. Mas, enfim, o mapa segue o estilo portulano, que é um estilo feito para uso de marinheiros. Então, na prática, a ideia desse estilo é que você vai detalhar a geografia da costa e as direções de navegação. Para isso, você vai usar essa série de linhas que saem aqui das rosas dos ventos. Você não vai marcar diretamente latitude e longitude, mas você vai marcar, claro, o Equador e os demais trópicos. As linhas que saem das rosas dos ventos são ou 16 ou 32. A gente tem duas barras de escala aqui e outra barra de escala aqui. As cores utilizadas são padrões de fato dos outros mapas da época e os nomes de locais fornecidos, geralmente, como nesse caso, são de regiões costeiras. As indicações, como vocês vão ver no decorrer do vídeo, ocorrem na costa. Não tem indicação no interior dos continentes, porque, afinal de contas, isso não é tão útil assim para um marinheiro. E, claro, usando o conceito aqui desse semicírculo, a gente é capaz de deduzir a extensão do mapa original. E por que o continente está assim? Porque é assim que ele provavelmente ficaria, mas isso você vai entender daqui a pouquinho. Vamos falar, então, um pouquinho a respeito das inscrições. A primeira inscrição, que é a mais importante, é uma inscrição biográfica. Ela faz referência ao próprio Piri Reis e aos antepassados dele. É dito assim, esse mapa foi desenhado pelo próprio homem Piri, filho de Rajmehet, não sei se a pronúncia é essa, e sobrinho de Kemal Reis, que é lá, tem a misericórdia de ambos, porque eles estão mortos nesse momento. Na cidade de Gilebol, no mês de Muharram, do ano 909. O que isso aqui significa? Isso aqui você converte do calendário islâmico para o calendário cristão, e você vai chegar no ano de 1513, e assim a gente data e descobre a autoria do mapa. A gente tem a próxima inscrição, essa inscrição também é bastante importante. Ela diz, essa sessão mostra de que forma o mapa foi desenhado. Nesta época, ninguém viu um mapa como este. A mão deste pobre homem o desenhou e completou em cerca de 20 cartas e mapas mundi. Esses são gráficos desenhados na época de isso aqui, que mostram o bairro habitado do mundo. Os árabes chamam essas cartas de jaferia. A gente vai falar desse termo daqui a pouco. De oito jaferias desse tipo, e um mapa árabe de Hint, eu estou grifando os termos importantes, que não tem absolutamente nada a ver com o fato de que eu descobri como fazer linhas retas no slide. E de quatro mapas portugueses recém desenhados que mostram os países de Sint, Hint e Sim geometricamente desenhados, e também um mapa desenhado por Columbo, só falar que sabe essa desgraça, na região oeste. Extraí isto. Ao reduzir todos esses mapas numa escala, chegou-se a essa forma final. De modo que esse mapa de terras é considerado pelos marinheiros tão precisos e confiáveis quanto a precisão e confiabilidade dos sete mares nos mapas mencionados. Afinal de contas, o que são esses termos que eu marquei para vocês? Jaferia é simplesmente um termo para geografia. O Pirirreis menciona que tem um mapa árabe e tem quatro mapas portugueses, ou melhor, cartas de jaferia, mapas de geografia, documentos de geografia. Columbo, acho que é o mais fácil de todos, é simplesmente uma versão em árabe do nome Cristóvão Columbo, indicando que o Pirirreis então utilizou um mapa de Cristóvão Columbo, ou pelo menos um mapa da época de Columbo, para a produção desse mapa. Esquim do Carnian, que eu me recusei a falar anteriormente, é uma referência a Alexandre o Grande. E aqui vem a questão, então será que esse negócio vem da biblioteca de Alexandria? Na verdade não. Por quê? Porque o Pirirreis trabalhou com documentos assinados por um tal de Ptolomeu, conforme você pode checar aqui. Ele imaginou que o Ptolomeu seria o Ptolomeu I, que viveu de fato, conforme você pode checar aqui, ali ao redor da época de Alexandre. Ele era um general de Alexandre o Grande. Mas na verdade não foi isso que aconteceu. Na verdade, os documentos de Ptolomeu que ele tinha, eram de um cara chamado Cláudio Ptolomeu. Esse cara viveu um tempinho depois. O Alexandre o Grande morreu no ano 323 a.C., Cláudio Ptolomeu nasceu no ano 100 depois de Cristo. Então a gente tem aí 400 anos de diferença. Esse cara, por sua vez, era um cientista grego. Então esses oito mapas que o Pirirreis atribui ao Alexandre o Grande, esse nome aqui é Alexandre o Grande, na verdade, é uma confusão. Na verdade, esses mapas provavelmente correspondem a Cláudio Ptolomeu, que não é da época de Alexandre o Grande e não tem nada a ver com a biblioteca de Alexandria propriamente. Portanto, as alegações, e a gente já chegou na primeira que eu mencionei, são infundadas que relacionam o mapa de Pirirreis com a biblioteca de Alexandria. Pirirreis não menciona isso em nenhum momento além desse e esse aqui é produto de uma confusão. Ele menciona outros 20 mapas e aqui a gente tem uma certa confusão. Será que, na verdade, ele está englobando os mapas que eu acabei de mencionar para vocês nesses 20? Então a gente teria um total de 20? Ou será que ele está somando esses mapas? Então a gente teria 30 ou 34? A gente não sabe ao certo, afinal de contas, quantos mapas ele usou. Mas a questão é, ele menciona aqui usar uma série de fontes mundanas, a gente já checou que essas fontes não incluem a biblioteca de Alexandria e a gente, afinal de contas, não sabe precisamente quais são os mapas. Agora, a gente pode tentar entender, tentar deduzir ou pelo menos apontar que, ok, o mapa de Pirirreis está dentro da evolução normal que você espera dos mapas da época, analisando o que que outros mapas da mesma época, mostrando a mesma região, de preferência antes do mapa de Pirirreis, afinal de contas, apresentam. Será que eles são mais ou menos precisos? Vamos começar falando da Europa. Tudo que tem da Europa no mapa de Pirirreis é um negócio meio broxante, eu sei, é só essa regiãozinha aqui, Península Ibérica e acabou, de fato. Porém, na obra de 1521, que também é do Pirirreis, a gente tem um contorno bastante preciso da Europa, conforme você pode checar. Então aqui já, algumas pessoas já alegam que isso aqui é inexplicável e tudo mais. Na prática não. Na prática é quando você pega outros mapas da época, por exemplo, o Planisfério de Cantino, você percebe que essa região aqui, Europa, Ilhas Britânicas, Península Ibérica, Mediterrâneo, etc., já estava muito bem mapeada, muito bem documentada. Esse mapa aqui, por exemplo, é de 1502, 11 anos antes do mapa de Pirirreis. Esse mapa aqui é de 1450, conforme você pode checar. O nome de todos eles estão aqui. Se você está em dúvida, ah, não acredito que o mapa é assim mesmo, pesquisa o nome do mapa que você vai checar que está exatamente isso. Enfim, a Europa já era muito bem documentada na época e, portanto, a gente não tem tanta surpresa assim. A parte oeste da África, que aqui, claro, de fato aparece uma região bem maior, também se aplica à mesma situação. Também era uma região bem mapeada na época e também não é nada que chame a atenção. O mapa de Pirirreis, pelo menos o de 1521, porque a gente praticamente não tem nada da Europa no mapa de 1513, é tão preciso quanto os demais mapas da época. De qualquer jeito, nós temos uma série de inscrições no mapa de Pirirreis. Então, aqui no mapa de Pirirreis, a gente tem uma série de inscrições, conforme você pode checar, que estão aqui distribuídas ao longo, não só da costa da África, quanto ao longo de todo o mapa. aqui tem uma tabelinha que apresenta a tradução dessas inscrições. Então, você, claro, pega uma inscrição em turco otomano, aí você simplesmente faz uma transliteração, então você escreve Breast, por exemplo, e você identifica com uma provável localização nos dias de hoje, ou pelo menos em termos do dia de hoje. Então, você pega aqui Bilad e Spani, por exemplo, em turco otomano, e você deduz que isso significa Espanha. Acho que parece um negócio bastante óbvio, e ele basicamente faz isso para todas as localizações aqui na África. A gente consegue perceber que, ok, os nomes condizem com o que aparecem nos mapas da época. Aqui a gente tem o Planisfério de Caverio de 1505, e aqui você pode checar, então, de fato, que o oeste da África, mais uma vez, é muito bem documentado. Ok, vamos falar, então, um pouquinho agora a respeito das ilhas no Atlântico. Afinal de contas, quais ilhas eu estou me referindo? Estou me referindo a essas ilhas aqui que aparecem tanto na costa da África quanto nesse meio aqui, inclusive aqui embaixo. Para isso, então, vamos voltar aqui para a nossa apresentação. A primeira coisa que eu quero falar para vocês são os Açores. Aqui a gente tem os Açores hoje em dia, tal como a gente consegue mapear com total precisão por satélite, assim por diante. Aqui a gente tem os Açores do mapa de Pirirês. Aqui a gente tem a identificação das ilhas, isso aqui parece bem tranquilo de ser realizado. E aqui a gente tem o Planisfério de Cantino, da mesma época, 1502. Então, aqui de fato você pode perceber que você até consegue fazer uma identificação ilha a ilha sem problema algum. Então, a identificação de Açores é bastante semelhante aos demais mapas da época e não tem nada de surpreendente aqui. Depois a gente tem as Ilhas Canárias. Nas Ilhas Canárias você vai chegar numa conclusão bastante semelhante. Aqui a gente tem elas tais como são hoje. Aqui a gente tem elas no mesmo Planisfério de Cantino de 1502 e aqui a gente tem no mapa de Pirirês. Perceba que ele está basicamente reproduzindo a mesma coisa que já se sabia a respeito das ilhas na época. Então, eu não vou fazer isso todas as vezes, mas só para você pegar o jeito. Perceba que aqui a gente tem essa ilha, uma série de ilhas menores ao redor. Ok? Essa ilha aqui condiz com essa. Essa aqui, inclusive, tem essa pontinha aqui que condiz com esta pontinha aqui. Depois a gente tem essa ilha nesse formato meio de cunha que mais uma vez acontece aqui. E depois nós temos essas três aqui que depois aparecem aqui. Ou seja, nada de especial nessa parte. Agora, a gente tem um pequeno problema nessa questão da Ilha da Madeira que é o seguinte. Nós temos a Ilha da Madeira aqui, nós temos os Açores aqui e entre os Açores e a Ilha da Madeira nós não temos nada no mundo real. Porém, aqui nós temos. Aqui nós temos uma ilha não marcada, não está anotada, não tem nome nenhum, mas aparece uma ilha aqui. Afinal de contas, que diabos de ilha é? Afinal de contas, por que tem uma ilha aí? Pois é. Isso é uma ilha fantasma. O conceito de ilha fantasma, vocês vão perceber que acontece várias vezes no decorrer do vídeo, é uma ilha que aparece nos mapas da época, mas que não corresponde a nenhum lugar no mundo real. Por que isso acontecia? Porque na prática, os cartógrafos, eles recebiam os relatos dos navegadores e então eles colocavam isso no mapa. Eles usavam relatos dos navegadores, eles também usavam outros mapas da época para colocar. Em algum momento, alguém se convenceu de que havia uma ilha aqui. Essa pessoa desenhou uma ilha, outras pessoas viram essa ilha, tentavam conciliar essa ilha com outros relatos, porque quando o relato não bate com o mapa vem a questão, afinal de contas, o que está errado aí? Será que é o relato que está numa inscrição errada ou será que o mapa está errado? Então, de que forma eu vou conciliar essas duas coisas do mapa que eu estou produzindo? Então, com isso, a ilha podia mudar de lugar, novas ilhas podiam surgir, a ilha podia desaparecer eventualmente, e essa aqui é uma delas. Essa aqui aparece no mapa de Pirirês, não tem nome, mas isso não é novidade. Vários outros mapas da época também exibem essa ilha ou é chamada de Caprária, Lobo ou Ilha de São Brandão. Na vida real não tem ilha nenhuma aqui, o Pirirês certamente saberia disso, se ele tivesse acesso a uma imagem de satélite, por exemplo, se ele tivesse visto o oceano do espaço ou se ele tivesse tido acesso a mapas que, afinal de contas, tiveram esse tipo de acesso, porém, não acontece. Porém, ele reproduz uma ilha que vem de outros mapas da época de Colombo. A gente tem, então, Cabo Verde. Cabo Verde é representado mais uma vez de forma bastante semelhante aos outros mapas da época, como você pode checar, por exemplo, aqui. Eu não vou ficar marcando ilha a ilha, porque eu sei que isso é um negócio meio chatinho, mas acho que você consegue ver de forma geral exatamente como que Cabo Verde aparece no mapa de Pirirês e perceber que também não tem nada demais nessa situação. Falando em ilhas fantasmas, nós temos ainda duas que são bastante interessantes. A primeira delas é chamada Ilha de Antilia, Antilia. É uma ilha fantasma que diversos mapas da época retratavam no oeste distante de Portugal e Espanha. Então, era meio que... Ok, Portugal e Espanha estão aqui. Se você pegar o oeste e seguir em direção ao oeste, você eventualmente vai chegar na ilha de Antilia. Apesar disso não ter um local bem definido. De qualquer forma, a ilha de Antilia tem até inclusive um papagaio aqui. Fica nesse ponto aqui. Fica neste local aqui. A gente tem duas inscrições próximas dela. A primeira delas diz Essa ilha eles chamam de Antilia. Existem muitas feras e papagaios e muito pau-brasil. Ela não é habitada. E depois a outra inscrição diz O homem foi empurrado para estas praias por uma tempestade e ficou ancorado onde ele veio parar. O nome do comandante do navio era Nicola de Wuhan. Em seu mapa está escrito que esses rios que podem ser vistos são em sua maioria pó de ouro. Quando a água acabou eles coletaram muito pó de ouro da areia. E ele escreveu isso em seu mapa. Isso aqui está também nas inscrições. Isso faz sentido com, em primeiro lugar, a forma como a ilha de Antilia é descrita nos mapas da época. Por exemplo, esse mapa aqui de albino de Canepa que é de 1489 e exibe uma ilha em formato retangular com várias entradas e também uma ilhazinha menor aqui do lado. Isso aqui é uma das razões pelas quais isso inclusive era chamado de Ilha de Sete Cidades. Essa era outra lenda associada com Antilia. E também a presença de outra lenda da época que era justamente essa de que era possível coletar ouro da areia. A areia tinha pó de ouro. Na prática essa ilha nunca existiu. Isso era simplesmente uma ilha lendária que os cartógrafos adicionavam porque eles não tinham exatamente muita forma de saber afinal de contas se essa ilha era ou não lendária. Mas uma vez ela surge ou como uma fabricação provavelmente ou ela surge com uma interpretação errada de algum tipo de relato. E a segunda acho que é ainda mais interessante. A segunda é chamada Ilha de Vaca. Ela fica no meio do Atlântico conforme você pode perceber aqui indicado por esse V e o texto associado com ela diz e esta caravela tendo encontrado uma tempestade foi lançada sobre a ilha. O nome do comandante da caravela era mais uma vez o Tado Nicola Ruhan e nesta ilha há muitos bois com um chifre. Isso não é bem um unicórnio porque um unicórnio é um cavalo com um chifre. No caso isso aqui é um monoceros é um boi que de fato tem apenas um único chifre ao invés de dois. Também não é um minoceronte. Por essa razão eles chamam de Isla de Vaca que significa Ilha da Vaca. Agora ao passo em que Antilia a gente fala ok, isso aqui Antilia aparece no monte de outros portolanos da época portanto está tudo certo a gente não encontra outros registros da Ilha de Vaca em outros mapas da época e a gente de fato não conhece a identidade tanto do navegador quanto do mapa em questão. Porém a gente pode fazer algumas hipóteses. A gente pode imaginar que ocorreu de fato uma viagem transatlântica e a gente perdeu os registros dessa viagem. Tem uma ilha que é chamada de Algaúr em alguns mapas do século XII e é dito que tem bois com chifres grandes mas bois normais com apenas dois chifres e não um. Uma ilha na mesma posição presente no mapa de Francisco Rodrigues que também é de 1513. É óbvio que o Piri Reis não usou esse mapa mas talvez os dois tenham usado a mesma fonte e tenham colocado coisas diferentes no lugar. Outra possibilidade é a Ilha de Salvaga que aparece do lado da Antilia em alguns mapas. O Oceano Atlântico uma região do Oceano Atlântico era chamada de Mar de Baga pelos portugueses então talvez Baga tenha virado vaca em algum momento é difícil de saber realmente. E tem um outro mapa que menciona que os bispos portugueses fugiram para a Antilia com cristãos gado e propriedades. Então talvez o Piri Reis tenha interpretado errado essa leitura. E a gente tem mais um conjunto de Ilhas Fantasmas que é referido no mapa de Piri Reis como São Mateus. Corresponde aqui essas três ilhazinhas aqui nessa região da África. A gente mais uma vez não tem precedentes para essas três ilhas chamadas de São Mateus em mapas da época. Então o mapa de Piri Reis parece o mais antigo que usa o termo São Mateus. Mas esse mesmo conjunto de ilhas aparece por exemplo com o nome de Ilha das Sereias em outros mapas mais antigos ou até sem marcação de nome. Mais uma vez não tem essas três ilhasinhas aqui no mundo real mas ainda assim vários mapas da época colocam. Aí uma das hipóteses é então ok o mapa tem essas imprecisões mas elas na verdade não são imprecisões na verdade elas mostram continentes que afundaram ou então na verdade elas mostram a Terra há milhões de anos atrás. A questão é que normalmente quando você vai tentar procurar explicações para um certo fato você costuma preferir as explicações que usam um menor número de premissas. Então até que você encontre alguma falha na explicação de que essas aqui são ilhas fantasmas a explicação de que isso aqui é uma ilha fantasma como acontece em inúmeros outros mapas da época é a explicação que prevalece. Porque a partir do momento em que você encontra essa mesma ilha na mesma posição em outro mapa mais antigo que o de Pirirês é a partir do momento em que você observa um fenômeno que acontece em mapas da época de ilhas fantasmas aparecendo e sumindo não dá para você usar uma explicação tão mirabolante quanto essa para justificar o fenômeno quando você tem uma explicação muito mais simples. Além disso claro você não pode ignorar tudo o que o Pirirês escreve. Então aqui por exemplo ele descreve propriamente que as pessoas chamam no presente essa ilha de Antilia e tem feras e monstros e papagaios na região. Então quando ele descreve essas coisas ele está presumindo que exploradores chegaram lá e tiveram essa informação. Então isso não é condizente com você supor que isso aqui na verdade aterra há milhões de anos atrás. A mesma coisa vale para aqui quando você menciona o pó de ouro. E quando você pega que isso aqui não saiu do próprio Pirirês isso aqui já vem de uma lenda que existia anteriormente na Europa você conclui que não. Isso é somente uma ilha fantasma por mais que essa explicação seja decepcionante. Ok? Vamos falar então um pouquinho agora a respeito da América Central e aqui a coisa fica bastante caótica como você pode notar. Mas calma que a gente vai explicar as coisas. Uma das coisas que a gente pode perceber aqui é que os nomes parecem de fato fazer referência às viagens de Colombo. Então tudo indica que isso aqui de fato partiu de um mapa feito com base no que o Colombo tinha nomeado e com base no que ele tinha entendido conforme você vai perceber daqui a pouquinho. A gente vai começar falando de Porto Rico e Porto Rico está bem difícil de encontrar no mapa mas corresponde a essa ilha que eu acabei de marcar aqui assinalada com dois Os deste jeito aqui. Então aqui a gente tem Porto Rico como eu falei os dois Os Porto Rico na vida real é basicamente um retângulo aqui no mapa ele é representado um retângulo com duas penínsulas e por que que isso é importante? Porque nos planisférios portugueses por exemplo o planisfério de Cantino você vai verificar que Porto Rico é representado com essa península aqui uma península porém no mapa espanhol por exemplo o mapa de Juan de la Cosa de 1500 Porto Rico é representado com duas penínsulas essa península essa península aqui e essa terceira essa terceira de fato claro vai aparecer em todos os mapas então eu vou pegar aqui a outra cor mas a terceira corresponde a essa aqui a terceira aparece aqui nesse mapa aparece aqui nesse mapa e aparece aqui nesse mapa não é disso que eu estou falando eu estou me referindo claro a península que eu marquei em vermelho aqui nós temos duas aqui nós temos duas e aqui nós temos uma ou seja a parte aqui de fato da América Central parece ter saído de fato de mapas espanhóis por exemplo Juan de la Cosa que apresenta essas duas penínsulas aqui a gente tem mais um detalhe apesar da Antilia como você percebeu ser uma uma ilha fantasma uma ilha lendária e assim por diante uma região aqui na América Central acabou sendo batizada desse jeito corresponde claro a essas ilhazinhas aqui ao redor de Porto Rico você pode perceber aqui a representação do mapa de Pirirreis e dos demais mapas que mostram aqui essas mesmas ilhas ok isso aqui de fato está dentro do padrão curiosidade aleatória o mapa de Pirirreis conseguiu ser tão distorcido em relação ao Porto Rico que normalmente claro fica Cuba São Domingos e Porto Rico que eu não conseguia achar Porto Rico depois nos outros mapas o meu monólogo interno ficava tocando despacito e eu ficava onde diabos está Porto Rico e eu fiquei uma meia hora achando que eu estava doido porque eu não achava Porto Rico em lugar nenhum mas de qualquer jeito depois a gente tem Guadalupe e Dominica elas não estão marcadas no mapa de Pirirreis porém elas são representadas só até com boa precisão então aqui você tem Guadalupe ele tem essa forma bem distinta você pode notar que ele aparece aqui três ilhas embaixo ok três ilhas aparecem aqui depois nós temos Maria Galante que também é bem representada e depois nós temos propriamente Dominica conforme você pode perceber aqui a gente tem uma representação claro de o mapa da época o planisfério de Cantino e depois o Juan de la Cosa então você pode perceber que esses dois relevos específicos aqui de Guadalupe não aparecem com tanto detalhe quanto aparecem no mapa de Pirirreis aqui está Guadalupe acho que você consegue ler direito aqui está Maria Galante conforme está indicado e aqui mais uma vez é Guadalupe no mapa de Juan de la Cosa aí depois a gente tem a ilha central de São Domingos corresponde claro atualmente ao Haiti e República Dominicana aqui a gente tem no mapa real Cuba como eu disse São Domingos Haiti República Dominicana e depois Porto Rico ali embaixo no mapa de Pirirreis nós temos uma representação bastante curiosa a ilha de São Domingos que na época era chamada de La Isla Espanhola aparece desse jeito aqui ela aparece ao invés de estar na horizontal conforme no mundo real ela está na vertical ela está numa orientação diferente e do jeito que o Pirirreis escreve indica que ele de fato não tinha muito conhecimento do que o Colombo escreveu ali porque ele escreve deste jeito aqui em turco claramente na prática o que ele escreveu foi ilha em turco e depois ele repetiu ilha espanhola então ilha de ilha espanhola na prática ele não tinha tanto indício assim que esse termo aqui simplesmente significava ilha então ele não precisaria repetir as duas vezes ele marca aqui inclusive Navidad que é o nome do primeiro assentamento de Colombo então todas essas nomenclaturas gritam que de fato ele tinha acesso ao mapa da época de Colombo para você claro ter orientação correta você tem que girar a ilha em 90 graus e quando você faz isso quando você gira a ilha e coloca ela deitada então está vertical você deita ela você vai perceber que apesar de claro ter uma discrepância enorme com o que a gente vê no mundo real as regiões que foram mapeadas pelo Colombo estão precisamente indicadas aqui conforme você pode notar dá para você traçar uma correspondência a gente tem mais uma questão o Colombo na primeira viagem achava que a ilha de Espanhola na verdade era o Japão ele achava que ele tinha chegado na Ásia então ele estava certo de que ele tinha chegado no Japão ou Sipango como era conhecido na época diversos mapas da época reproduziam essa crença então de fato do jeito que Espanhola está é bem parecido com a do Japão em vários mapas da época conforme você pode comparar aqui aqui a gente não tem outras representações de Cuba em nenhuma dessas aqui a gente tem representações do Japão mas o indício claro de que o Pirirês estava se baseando em mapas que se encaixam no desenvolvimento natural digamos assim dos mapas da época e não em nenhum tipo de artefato fora de época a gente tem então as Bahamas ali ao redor a gente não sabe o que exatamente são todas as ilhas a gente tem muita ilha aqui que não corresponde com o mundo real e a gente pode fazer hipótese do que cada uma delas seria mas ainda assim isso é bastante complicado ainda assim os nomes de fato fazem sentido com os nomes que o Colombo provavelmente assinalou na época dele agora as coisas ficam piores ainda Cuba Cuba é uma ilha conforme você sabe Cuba deveria estar aqui porém a gente já viu que Porto Rico está num lugar totalmente aleatório eu vou até sair aqui para mostrar para vocês então Porto Rico está aqui Ilha de São Domingos está aqui e Cuba está aqui sim Cuba está aqui Cuba está na costa aqui ao oeste bom o que diabos está acontecendo vamos entender o Colombo achava que Cuba era um cabo da Ásia então portanto ele achava que Cuba seria de fato conectado ao continente ao menos isso nas primeiras viagens e o Pirirês reproduziu essa ideia no mapa apesar de que como vocês vão ver a gente tem mapas da época que já mostram Cuba do jeito certo na prática tem até uma inscrição que ele diz que a massa de terra no continente é Cuba então ele diz isso aqui é Cuba e tal e depois ele diz isso aqui faz parte da Ásia exatamente deste jeito ele achava que isso aqui era propriamente parte da Ásia aqui a gente tem inclusive as inscrições que correspondem a cada uma delas inclusive aqui mais uma vez os nomes concedidos pelo Colombo provavelmente como eu disse o mapa de Pirirês é bastante impreciso na América Central por que? provavelmente porque ele considerou autoridade de Colombo ele falou ok Colombo deve estar mais certo do que os demais mapas que eu tenho porém estava errado porém na verdade não o mapa por exemplo de Juan de la Cosa já apresenta bonitinho Cuba São Domingos e Porto Rico a mesma coisa vale para o mapa de Cantino Cuba São Domingos e Porto Rico enquanto isso no mapa de Pirirês Cuba América aqui no continente São Domingos aqui na orientação errada e Porto Rico aqui seguindo o padrão dos mapas espanhóis de apresentarem as duas penínsulas ok falamos da América Central chegamos então na América do Sul então nós temos América do Sul América do Sul tem um traçado bastante curioso conforme vocês vão entender mais adiante aqui a gente tem a Ilha de Fernando de Noronha a Ilha de Fernando de Noronha de fato está mapeada conforme você pode notar e aqui você tem diversos nomes que dessa vez correspondem ao que os portugueses concederam então Ilha de Fernando de Noronha Cabo de Santo Agostinho São Miguel São Francesco Rio São Francisco Porto Dali Porto Real Totelo Sante Bahia de Todos os Santos Totelo corresponde à totalidade dos santos digamos assim Abrolhos Cabo Frio ou Cav Frio conforme está indicado Rio de Janeiro Rio de Janeiro parece o mais difícil Cantino ele supõe ser a Caraneia aqui a gente realmente não consegue deduzir quais nomes corresponderiam mas enfim isso aqui segue claro a nomenclatura dos portugueses o contorno do Brasil inicialmente por exemplo aqui no planiciário de Cantino ele é um contorno bem grosseiro conforme você pode perceber bem mal feito posteriormente ele vai se tornando melhor por exemplo aqui o mapa do Rei Rem que é de 1502 até 1504 já tem um contorno muito mais bem feito a gente vai falar disso agora então como você pode checar aqui a gente tem outros mapas da época a gente tem este aqui de 1506 este aqui de 502 e 504 este aqui entre 511 e 513 e este aqui de 513 você pode checar que o mapa de Pirirreis é bem delineado mas ele não é propriamente especial ele de fato segue a tendência dos demais mapas da época em relação às características você pode até inclusive fazer uma correspondência por exemplo aqui com aqui com aqui e mais uma vez claro com aqui ou seja o mapa de Pirirreis segue a evolução da cartografia da época como eu estou cansado de falar desde o começo do vídeo a gente tem a foz do Rio Amazonas isso aqui também é bastante interessante porque o mapa de Pirirreis ele não demarca propriamente onde fica a foz do Rio Amazonas você pega aqui então você até tende a imaginar que ok isso aqui corresponde propriamente a ilha de Marajó agora quando você pega os demais mapas da época que indicam onde fica a foz do Rio Amazonas ele diz a foz do Rio Amazonas fica aqui aí você pega esse mapa de 1502 desenha essa característica aqui do contorno esse mapa desenha a mesma característica o que o mapa de Pirirreis faz na foz do Rio Amazonas ele desenha bonitinho uma ilha de Marajó tal qual a gente conhece não ele desenha semelhante ao que os demais mapas da época fazem então eu estou batendo na mesma tecla mas isso é meio que a parte mais importante do vídeo então vou mostrar para vocês que o mapa de Pirirreis condiz com a evolução que a gente espera da cartografia a gente tem então um trecho claro que conta a história do descobrimento do Brasil que o navio estava à procura das índias afinal de contas ele encontrou um vento contrário esse vento empurrou para chegar aqui na costa do Brasil e a história é exatamente a que a gente conhece afinal de contas ou seja as inscrições que o mapa de Pirirreis traz mais uma vez retratam uma inscrição mundana que você espera mesmo que os mapas da época venham a retratar a gente tem então seis rios representados claro mais uma vez fica difícil fazer relação direta entre os rios que existem na América do Sul e os rios que aparecem no mapa de Pirirreis por exemplo aqui um rio que possui três saídas para o mar na verdade nenhum rio condiz propriamente com isso no mundo real a foz do rio Amazonas deveria estar aqui conforme os mapas da época de fato representam os demais mapas que apresentam uma uma notação correta indicam a foz do rio Amazonas nessa região e claro mais uma vez a gente tem mapas mais precisos por exemplo esse de 1507 que traz aqui uma série de outros rios e traz nomenclatura e assim por diante apesar de claro ele trazer uma versão um tanto deformada da América do Sul mas a costa ele preserva aí a questão é na borda esquerda do mapa aqui a gente tem algumas montanhas e aí tem a galera que fala isso aqui são os Andes de fato é bastante estranho assumir que isso aqui seja propriamente os Andes porque afinal de contas na época os europeus não sabiam exatamente que os Andes estavam ali agora a questão é que a presença dessas montanhas é bastante comum em mapas da época elas refletem uma tendência dos mapas da época de colocar montanhas no interior dos continentes essa tendência vem claro da época medieval e depois prossegue para a Renascença então a gente tem um mapa que eu acabei de mostrar anteriormente de 1507 que apresenta montanhas nessa região e montanhas nessa região aqui inclusive ele assina como incógnita ou seja a gente não sabe o que tem pra lá e a gente tem o globo de Schöner eu não sei se é pronunciar essa de 1520 é depois de Pirirês claro mas ele usou fontes pra produzir esse globo afinal de contas inclusive esse mapa aqui que apresenta mais uma vez montanhas nessa região isso aqui não corresponde aos Andes a gente não tem evidência de que isso corresponde aos Andes até porque os Andes estão totalmente fora de lugar nesse local aqui isso aqui simplesmente corresponde como eu disse é uma tendência da época de colocar montanhas no interior de continentes especialmente quando a gente não sabia o que tinha nesses continentes e a gente tem as criaturas a gente tem uma criatura que parece um suricato é dito que essa criatura é chamada de Sami Sami significa ilustre ou semita no idioma otomano turco isso não faz sentido nenhum e a gente não sabe afinal de contas o que é esse dito Sami aqui a gente tem claro o monossero esse boi com um chifre está aqui se você não sabe o que é um monossero isso é e tem a inscrição de que nesse lugar tem bois com um chifre e outras criaturas com essa forma depois pra cima uma inscrição informa que esse território é habitado por muita gente e a gente tem um homem com um rosto no peito esse cara é um blêmio blêmio é o nome que a gente dá pra esse tipo de criatura é dito que essas feras atingem um comprimento de sete palmos entre os olhos a uma distância de apenas um palmo porém elas são almas inofensivas não tinha blêmio nenhum na América do Sul e os blêmios eram geralmente desenhados em mapas da época são pouquíssimos casos de mapas que desenham blêmios e outras feras fantásticas assim no novo mundo mas vários mapas fazem isso na África e na Ásia nas Índias então essas criaturas frequentemente eram desenhadas em terras distantes aparentemente o pirê-rê simplesmente reproduz esse mesmo estilo mas ao norte a gente tem um sinocéfalo que é um homem com rosto de cachorro conforme você notou é dito que nessa região tem feras com esse formato e nas margens tem homens e minério de ouro sem fim e a gente tem um Yali não sei se pronuncia essa mas é uma espécie de cavalo que tem presas e chifres móveis esse bicho aqui mais uma vez bestas fantásticas que frequentemente aparecem em terras distantes nos mapas medievais as tentativas de associar isso aqui com fauna do novo mundo evidentemente deu errado tá a gente não tem essas criaturas aqui no novo mundo no máximo você pode falar isso aqui é uma lhama mas isso aqui não é uma lhama tá sinto muito mas isso aqui é forçação de barras isso é uma lhama então isso pode ser uma vaca pode ser um búfalo pode ser qualquer outra coisa porque isso parece com uma lhama do mesmo jeito que com esses demais animais no sul então a gente tem informação neste local o infiel português conta que o dia e a noite duram no seu período mais curto duas horas e na fase mais longa vinte e duas horas o dia é muito quente e a noite é muito orvá primeiro lugar essa informação aqui a respeito da duração do dia e da noite era uma forma de dizer latitude na época do Ptolomeu fazendo usando essa informação você chega a uma latitude entre 60 e 70 graus isso é a região da Terra do Fogo só que isso é mais ao sul que qualquer expedição viria a atingir até o próximo século então essa inscrição propriamente tá fora de lugar essa inscrição de fato não faz sentido supor que algum navegador de fato tenha chegado lá segundo ponto perceba que ele mencionou que o dia é muito quente se tem uma coisa que a Terra do Fogo não é é quente temperatura média lá é 2 4 graus mas a gente vai entender isso falando agora a respeito do continente ao sul que alguns alegam ser a Antártida vamos afinal de contas entender o que pode ser de qualquer jeito descendo mais ao sul perceba que aqui eu passei por todo o Brasil e perceba que agora eu tô vindo pra essa região aqui a gente tem mais alguns desenhos apagados tem mais um desenho aqui e mais uma vez algumas ilhas aqui aqui é mencionado que tem especiarias nessa região aqui mais uma vez algo bem contraditório com o que a gente conhece a respeito das ilhas na proximidade da Antártida e mais contraditório ainda o que eu vou contar aqui agora a gente tem a inscrição neste país parece ele menciona parece você vai entender daqui a pouquinho que existem feras selvagens de pelo branco com esta forma e também bois de seis chifres os infiés portugueses escreveram isso em seus mapas infiés na verdade eles são cristãos pireis ele fala isso do ponto de vista islâmico então os infiés são os cristãos propriamente feras selvagens de pelo branco se você pensou em urso polar desculpa mas urso polar é do polo norte não está no polo sul mas ainda ao leste próximo de uma serpente a própria serpente aqui tem inscrição este país é estéreo tudo está desolado e em ruínas e dizem que aqui se encontram grandes serpentes por esta razão os infiés portugueses não desembarcaram nesta praia e também são consideradas muito quentes se tem uma coisa que a Antártida não é é quente e além disso claro a gente tem uma descrição que de fato não parece com a Antártida é dito que os portugueses documentaram a terra eles viram a terra mas não chegaram lá então afinal de contas eles não chegaram ali propriamente e tudo que a gente sabe são suposições a respeito do local conforme ele mesmo diz aqui no termo parece e essas suposições se você quiser de boa fé pensar não isso é a Antártida você vai ver que está tudo errado boi de seis chifres cobra gigante quente especialmente quente esse quente aqui acho que é a informação mais importante então claro a gente começa a se questionar se isso aqui é de fato a Antártida claro você pode pensar há 56 bilhões de anos atrás a Antártida era verde então será que isso aqui seria a Antártida há 56 perdão milhões de anos atrás pois é tem uma explicação mais simples você vai entender agora Antártida de fato só viria a ser descoberta em 1820 agora mesmo na época do Ptolomeu haviam suposições de que o oceano índico era cercado por terra por quê? pelo conceito de antípodo todas as terras ao norte tem que ser balanceadas por uma terra ao sul tem muita terra no norte então deve haver um continente ao sul na Idade Média e na Renascença isso foi propagado a gente tem um cara chamado Duarte Pacheco Pereira por exemplo que escreveu um livro e descreve justamente como que as Américas emendam com as Antípodas e então elas formam uma única massa de terra que circula o mar o mar na verdade é um grande lago basicamente essa noção que era defendida isso era chamado de Antípoda eventualmente foi chamado de Terra Australis e como é que a Terra Australis será que se parecia no mapa? pois é antes disso eu quero falar uma inscrição no mapa de Pirirreis o mapa de Pirirreis diz a inscrição está aqui antes da viagem de Colombo acreditava-se que o mar não tinha fim nem limite que na outra extremidade prevalecia escuridão agora eles viram que este mar é delimitado por uma costa e por ser semelhante a um lago eles os chamam de Ovozano e aqui ele entende que Ovozano significa ovo saudável em que Ovozano é tipo no caso a terra seria a casca do ovo e o mar seria o interior do ovo em primeiro lugar esse Ovozano é uma confusão sem tamanho Ovozano na verdade é o termo português que ele entendeu como oceano os portugueses chamam o mar de oceano não tem nada a ver com o ovo mas ele interpretou desse jeito ok isso aqui é uma mera curiosidade mas o segundo ponto é o Pirirreis na inscrição do mapa ele mesmo escreveu ali ele diz que na verdade o mar é um lago e a terra circula esse lago daí que vem lá no comecinho do vídeo que eu mostrei para vocês essa representação aqui então é provavelmente assim que o Pirirreis mostraria o mapa original afinal de contas não tem nenhuma razão para ele escrever que o mar é um lago e desenhar o mar todo aberto então provavelmente era isso aqui que mostrava mesmo esse dito continente ao sul provavelmente tinha essa forma emendava com tudo e portanto o mar seria simplesmente um lago mais ou menos desse jeito aqui aqui estou ficando cada vez mais difícil de você defender que isso seria Antártida afinal de contas até porque o próprio Pirirreis escreveu uma coisa aqui que hoje a gente sabe que não funciona assim então hoje a gente sabe que na verdade não na verdade a terra de fato está cercada por mar e não o contrário e como eu tinha dito vamos pegar aqui por exemplo um mapa de um cara chamado Lupo Homem esse mapa é de 1519 ele é depois do Pirirreis eu sei mas ele não teve acesso propriamente ao mapa de Pirirreis logo em seguida ele usou outras fontes para isso e ele reproduz aqui exatamente a mesma crença do Pirirreis ele faz aqui esse continente ao sul a dita terra australis o termo australis vem justamente de sul a Austrália depois foi batizada seguindo essa mesma linha mas isso não é Austrália também ele faz ela emendando com o Brasil claro haviam suposições na época de que essa terra seria quente e depois ele emendando aqui com a Ásia e você pode notar que aqui está emendado aqui também e afinal de contas então o mar vira um grande lago era isso aqui o mapa de Francesco Roseli que traz a terra Austrália como sendo uma região isolada do resto do mundo então de fato traz o mar como sendo um mar agora aqui a gente tem mais uma vez o globo de Schöner como você pode notar ele também faz a mesma coisa chama de Brasília inferior ele representa aqui árvores montanhas etc isso aqui é um continente verdejante isso aqui não é uma terra gelada tal qual a Antárdida realmente é claro eles tiveram acesso a uma tecnologia avançada que voltou no tempo ou eles viram mapas antigos não isso é simplesmente uma suposição isso não é só desenhado isso está escrito nos textos da época em que você pode ler e você pode entender como que esse rolê surgiu você pode perceber que isso não tem nada a ver com a Antártida propriamente por que que essa mudança provavelmente aconteceu porque eles estavam ok velejando aqui pela costa do Brasil indo para o sul de repente eles começam a ir para o oeste opa estamos indo para o oeste chegamos ao fim do continente só que do outro lado para o sul a gente vê mais terra então eu acho que a gente chegou na terra austrália na verdade eles estavam entrando pelo rio da prata na verdade o que aconteceu no relato de uma das viagens é que eles estavam entrando pelo rio da prata encontraram viram a terra do outro lado viram que o rio nunca acabava então eles supuseram que essa afinal de contas seria a terra austrália o continente ao sul mas aí vem uma pergunta ok mas então como que você explica o fato de que a borda da Antártida condiz exatamente no mapa de Piri Reis e no mundo real como que você explica que isso aqui condiz com a borda da Antártida é de fato não condiz a explicação é essa como assim aqui a gente tem um diagrama feito pelo cara que basicamente começou a propagar essa ideia de que as duas coisas condiziam aqui a gente tem uma borda da Antártida antes de o gelo cobrir quando era apenas terra que é justamente isso que ele procurava defender e aqui a gente tem a borda do mapa a suposta borda do mapa de Piri Reis primeira correspondência isso aqui certo e isso aqui isso aqui é correspondente de fato isso aqui seria correspondente com isso aqui só que tem um problema isso aqui não existe na vida real na vida real isso aqui é reto na vida real ele simplesmente entortou isso aqui isso é super deselegante você não entorta as coisas assim não é assim que funciona a princípio isso aqui é reto isso aqui na verdade é simplesmente reto e aí a sua noção começa a parar de fazer sentido porque as ilhas não existem mais essa enorme entrada que você vê aqui não existe mais aqui e na prática eu consigo usar essa comparação como eu acabei de fazer para defender que os mapas são diferentes tá e na prática supondo que ele tivesse certo supondo que isso aqui existisse que não existe na vida real qualquer região você consegue fazer esse tipo de comparação olha tem dois cabos aqui a gente tem um monte de entrada e aqui a gente também tem um monte de entrada perceba que eu falei de forma tão genérica e perceba que qualquer outro contorno de costa que envolvesse dois cabos daria para dizer que condiz então quando uma comparação serve para tudo na prática ela não serve para nada é basicamente essa a moral da história e claro fazer comparação entre dois mapas é uma coisa extremamente simples tudo que você faz é encontra a primeira característica nos dois que batem por exemplo essa entrada aqui supondo claro que ele estiver certo isso aqui bate e você vai eu quero agora uma entrada achei uma entrada ok uma paridade entre dois mapas você encontra a próxima característica e você corresponde ela no outro mapa ele inclusive aqui fez uma escala e o problema dessa escala é que quando você leva essa escala sério você chega em distâncias absurdas por exemplo na distância entre a África e a América do Sul ou no comprimento longitudinal do Brasil e assim por diante então é uma má ideia você usar uma escala assim que claro você pode fazer encaixar mudando a escala à vontade mas ela dá tudo errado quando você considera as demais proporções e o seu mapa vira super impreciso aqui o que acontece na vida real aqui a gente pega uma representação qualquer por exemplo de um dos planosférios dessa terra australis o mapa de Pirirês e a Antártida propriamente e sobrepõe as três e você vai ver que elas não parecem elas simplesmente existem ali mas quando coloca na proporção correta na altura correta e tudo mais você vê que não elas simplesmente mostram coisas diferentes ambas representam claro um continente aqui ao sul tanto o Pirirês quanto esse outro planosfério e na prática eles não condizem com a Antártida com isso chegamos nas conclusões assim a gente pode concluir que o mapa de Pirirês exibe diversas características dos mapas que seguem o mesmo estilo portulano do século XV e XVI aqui está XVII mas aqui está errado aqui é XVI ele se encaixa bem na evolução dos mapas da época ele não é um artefato fora de época ele não requer outros artefatos fora de época para explicar por quê? como eu acabei de dizer não precisa de nenhum artefato fora de época para explicar o que ele mostra da Europa e África é tão preciso quanto os demais mapas da época nada demais as ilhas do Atlântico seguem o padrão dos mapas da época tem ilha fantasma igual nos mapas da época e no mundo real não tem uma visão de satélite não revelaria essas ilhas fantasma a América do Sul é relativamente precisa mas outros mapas da época são até mesmo mais precisos que o mapa de Pirirês a América Central reflete as ideias erradas do Colombo e por isso é menos precisa que outros mapas aqui faltou concluir com que outros mapas são mais precisos o continente mostrado ao sul é a Terra Australis e não a Antártida esse é um conceito que vem desde a antiguidade e que era reproduzido na época das navegações é difícil defender que isso é Antártida porque o mapa descreve uma Terra quente com bois de seis chifres e serpentes gigantes defender que o mapa mostra a costa da Antártida 65 milhões de anos atrás traz um monte de premissa e isso basicamente é pegar uma explicação simples e jogar ela fora e aceitar uma explicação complexa quando você não descartou a explicação simples do jeito que você deveria explicações simples às vezes são descartadas mas por isso você tem que descartá-las propriamente você tem que mostrar porque elas não servem e eu não gosto delas não é uma boa razão para elas não servirem a gente tem outros mapas e tratados da época que mostram e descrevem a Terra Austrális descrevem ela ser conectada na América do Sul descrevem ser uma Terra desconhecida e quente o próprio mapa menciona que a crença de que as águas são cercadas por Terra está correta e se ele de fato tivesse uma imagem de satélite um conhecimento da Antártida ele saberia que isso é mentira que isso está errado a comparação do mapa de Pirirês com Antártida é esdrúxula porque simplesmente você está procurando a próxima característica correspondente e você faz isso com qualquer coisa e além disso você tem que deformar o mapa de Pirirês para funcionar vários detalhes sobre de onde as fontes vieram são distorcidos ou perdidos porque não tem indícios de que ele usou a Biblioteca de Alexandria isso veio de uma confusão o Pirirês de fato usou um mapa ou do próprio Colombo ou da época do Colombo com base nas ideias dele mas ele não usou só esse mapa ele usou fontes portuguesas também e ele usou fontes posteriores inclusive agora tem gente que usa esse fato para dizer que na verdade havia um conhecimento marítimo pré-colombiano não, mentira havia um conhecimento marítimo pós-colombiano que ele mesmo descreveu na presença de fontes portuguesas isso os próprios nomes na costa da América do Sul atestam as concepções do novo mundo reproduzem ideias errôneas da segunda viagem de Colombo por exemplo eu cheguei na Ásia não chegou na América Central e claro algumas análises são inapropriadas muita gente pega um mapa de Pirirreis e compara com um mapa moderno de alguma região isso usa claro essa técnica de próxima característica correspondente e eventualmente toda a costa vai ter uma característica correspondente um cabo um baí um rio pegar um mapa de Pirirreis e ignorar os nomes é uma péssima ideia porque o nome indica justamente o que ele quer representar está escrito Ilha de la Espanhola ali então Ilha de la Espanhola não dá para você dizer que aquilo é outra coisa diferente uma outra tendência que alguns artigos fazem é pegar o mapa de Pirirreis e comparar com outros mapas impressos da época isso realmente vai mostrar que o mapa de Pirirreis é superior mas isso é porque o mapa de Pirirreis é um mapa manuscrito você tem que comparar o mapa de Pirirreis com outros mapas manuscritos que foi o que eu fiz nesse vídeo comparar com o mapa impresso é um tanto desonesto o mapa impresso é de fato menos preciso é inferior por ser um mapa impresso é a mesma coisa que você pegar sei lá o Alexandro que jogou pelo Palmeiras espero que você não tenha o azar de lembrar quem o Alexandro é mas eu lembro e comparar ele com um jogador da base por exemplo um jogador sei lá da Copinha um jogador com 15 anos é óbvio que o Alexandro vai ser melhor que o jogador da Copinha com 15 anos porque o Alexandro é um fenômeno não porque o Alexandro tem mais experiência do que o jogador da Copinha tem de vida então é a mesma coisa que você está fazendo aqui você tem que comparar com mapas da mesma categoria se você pegar o Alexandro e comparar sei lá com o Oni você vai chegar na conclusão óbvio que o Alexandro não é um expoente do futebol para ser delicado e claro você pegar o mapa de Pirirreis e você simplesmente desprezar todos os demais mapas da época e falar nossa esse negócio é super preciso ou é ingênuo ou é desonesto porque em primeiro lugar o próprio mapa menciona eu usei outras fontes da época então a primeira coisa que o investigador tem que fazer é vamos ver quais são essas fontes ou pelo menos vamos ver quais poderiam seriam essas fontes quais fontes o Pirirreis poderia ter recebido para afinal de contas poder ter produzido o seu mapa e claro você está sempre analisando um mapa dentro de uma série de outros mapas mapas são feitos assim com base em outros mapas e com base em relatos então você tem que considerar eles quando você estuda um mapa valeu por você gastinho e a gente se vê falam falam